Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Iglesias tem aqui na Estrada com os Pros E hoje a nossa aula vai ser top Hoje nós vamos falar sobre alguns fenômenos ondulatórios Bem importantes para todos os vestibulares do país e também para o Enem Quais fenômenos, professor? Sim, dois fenômenos O fenômeno chamado da difração, com o princípio de Higgins E também o fenômeno da polarização Então não sai daí que a aula vai ser uma alegria Solta a vinheta Bom, para a gente começar a estudar esses fenômenos ondulatórios então Aqui eu coloquei uma onda, uma onda transversal Como nós já estudamos na aula de introdução à ondulatória Lembrando de alguns pontos principais Como o ponto mais alto, a crista O ponto mais baixo, o vale, a depressão Os pontos médios aqui representamos, chamamos de nó E também nós temos aquela parte principal da onda Que é o comprimento de onda Não esqueça, o comprimento de onda É a distância aqui formada entre duas cristas Aquele nosso lâmbida Ou a distância formada entre dois vales Também é o lâmbida Ou a distância formada aqui a partir do nó Passa um, dois, até o outro nó Esta distância também é o nosso lâmbida Ok? Que é o comprimento de onda Que é a distância que a onda percorre para uma oscilação E consequentemente essa onda se propaga com uma certa velocidade E como que eu determino a velocidade dessa onda? Simples Velocidade é o lâmbida, que é o comprimento de onda Vezes a frequência Lembre-se que a frequência é o número de oscilações Que ela realiza a cada segundo Que é o inverso do período Que tudo isso nós já vimos na aula anterior Frequência, período, comprimento de onda Então essa onda vai se propagar com uma certa velocidade E cada onda tem a sua velocidade específica para cada meio Como por exemplo o som O som se propaga no ar Aí dependendo da temperatura 330, 340 graus Celsius A velocidade da luz no vácuo É 3 vezes 10 a 8 metros por segundo E assim por diante Então se você tem a velocidade Você consegue descobrir ou o comprimento de onda Ou a frequência Dependendo do qual termo você vai ter Ok? Agora, para que a gente possa analisar Alguns fenômenos ondulatórios A princípio nós representamos a onda desta maneira aqui Mas também nós podemos representar a onda Através de frentes de onda Ou que nós podemos chamar também de Trens de onda Professor, como que é essa representação? A onda não é assim? É, mas eu posso representá-la de uma maneira diferente Olha só Então nós podemos representar a onda Desta maneira que vocês estão vendo aqui Que nós chamamos de Frentes de ondas Ou trens de ondas Você tem aqui uma onda Que eu coloquei transversal Como nós estamos acostumados A ver em representações E desta onda transversal Lembre-se que nós temos A crista O ponto mais alto E o vale Aqui é a crista Nós temos as cristas Lembrando que a distância entre duas cristas É o lambda Que é o comprimento de onda E nós temos os vales E a distância entre dois vales Também é o lambda É o comprimento de onda Nós podemos representar a onda Através desses riscos O senhor colocou? Sim Eu represento a crista Através de uma linha cheia E o vale Através de uma linha pontilhada A crista de uma linha cheia O vale Uma linha pontilhada A crista de uma linha cheia O vale Uma linha pontilhada A crista de uma linha cheia E assim sucessivamente Professor E os nós? Não preciso representar E não Porque fazendo isso Você já tem a distância Do seu comprimento de onda Lembre-se Quando nós temos A distância Entre duas cristas Este é o meu Lambda Ou Quando nós temos A distância De dois vales Este também é o meu Lambda Então aqui eu peguei uma onda E representei esta onda Através de frentes de ondas Ou trem de ondas Através de riscos Lembre-se que essas retas Que eu fiz Não é riscos São retas Essas retas verticais As linhas cheias Representam as cristas E as linhas pontilhadas Representam os vales E para isso Nós vamos aplicar Um princípio Chamado de princípio de Júgens Ou princípio de Júgens Como queiram Professor O que diz esse princípio? Diz o seguinte Coloquei ali Cada ponto de uma frente de onda Se comporta como uma nova frente de onda Quando ele coloca isso para você Você para Pensa Lê novamente Cada ponto de uma frente de onda Se comporta como uma nova frente de onda Professor Não entendi Vamos por partes Então moçador O que eu tenho? Imagine aqui Eu tenho frentes de ondas Como vocês estão vendo aqui no desenho Lembre-se Linha cheia É a crista Linha pontilhada É o vale Cheia Crista Pontilhada É o vale A distância entre duas linhas cheias Ou entre duas linhas pontilhadas É o meu comprimento de onda E aqui você percebeu Eu até vou fazer um pouquinho mais espesso Esse skin aqui Eu coloquei o que nós chamamos de anteparo Que é esse pedaço aqui Que eu fiz em preto Eu vou fazer um pouquinho mais espesso Para você visualizar melhor Então Aqui nós temos o anteparo Que eu fiz em preto O que é o anteparo? O anteparo moçada É algo para tentar evitar a passagem de luz Ou seja Ou seja Eu vou tentar Através desse anteparo Evitar com que a luz passe Mas percebeu que nesse anteparo tem um furinho? Então o que vai acontecer? Essas frentes de ondas vão chegar aqui Este furinho a princípio bem pequenininho Você vai falar Professor Essa frente de onda inteira Ela não consegue passar por este furinho Não Ela não consegue passar por esse furinho A frente de onda inteira Então É como se ela Selecionasse aqui Um pedacinho Apenas dessa frente de onda Estão vendo ali? Ou seja Só um pedacinho dela vai passar E se só esse pedacinho dela Como se fosse um pontinho Um pedacinho bem pequenininho Dessa frente de onda passasse Acontece exatamente Como o Higgins previu Cada ponto de uma frente de onda Se comporta como uma Nova frente de onda Ou seja Ao passar esse pontinho Ele vai formar como se fosse Uma onda Uma nova Frente de onda Com novos Trens De onda Mais ou menos Desta maneira Aqui Estão vendo? Isto é o princípio chamado O princípio de Higgins Ou o princípio de Higgins Não esqueça Isso aparece bastante Em prova Fenômenos ondulatórios O que diz o princípio de Higgins Que cada pontinho De uma frente de onda Se comporta como Uma nova Frente de onda E aí sim Nós podemos entender Um pouquinho mais Sobre os dois fenômenos Que nós vamos analisar hoje Que é o fenômeno da difração E da polarização Então Bora lá Então o nosso primeiro Fenômeno ondulatório Que nós vamos analisar É a difração Professor O que é a difração? A difração É a capacidade da onda Em contornar obstáculos Professor A onda consegue contornar obstáculos? Ela tem essa propriedade Ela tenta contornar obstáculos Não quer dizer que necessariamente Todos os obstáculos Ela consegue contornar Mas ela tem essa capacidade E esse contornar obstáculos Ocorre tanto com o som Tanto com a luz Ah professor Mas eu não entendi Explique melhor Eu vou explicar para vocês Quer ver? Eu vou sair aqui da imagem Eu vou sair da imagem E eu vou continuar falando com vocês Ou seja Lógico Eu tenho o captador de som Da minha câmera Mas entre eu E o captador de som Da minha câmera Eu tenho vários obstáculos E um deles Que eu coloquei aqui Na minha frente É a minha apostila E mesmo eu falando Com a apostila Aqui na minha frente Vocês estão me ouvindo E tem um obstáculo Aqui na frente Que é a apostila Oi Mas Mesmo essa apostila Ela não consegue impedir A propagação do som Porque o som Ao se propagar Ele consegue desviar Pelo ar Que é onde o som Se propaga Até chegar Na captação de som Da minha câmera E eu não estou Com o microfone Aqui de lapela Nada Eu tenho só a captação De som aqui Na câmera Então Então Mesmo com este obstáculo Pode até Diminuir um pouquinho A propagação Mas o som Consegue se propagar Ou seja Desviar este obstáculo Aí você fala assim Professor E com a luz Como que a luz Desvia o obstáculo Se eu colocar um papel Na frente de uma lanterna A luz da lanterna Não consegue desviar o papel É Não consegue Com a luz Mostrado É um pouquinho mais complexo Eu consegui demonstrar Isso pra você Pelo fato do que A onda Ela tem a capacidade De controlar obstáculos Mas tem uma condição Que eu coloquei aqui Olha só O obstáculo Deve ter um tamanho Próximo Ao comprimento De onda Da onda Ou seja Você vai pegar a onda Que vai Tentar Conturar Este obstáculo E vai ver O comprimento De onda dela Por exemplo O som A ordem de grandeza Do comprimento De onda Do som É na ordem Do metro Então Todos os obstáculos Que estão na ordem Do metro Que é o caso Da minha apostila Que é o caso Dessa porta Tenho certeza Quem está lá fora Está ouvindo um pouquinho A minha voz Fora do meu estúdio Então assim Todos os obstáculos Na ordem do metro O som Consegue desviar Porque pra que ocorra Esse desvio O obstáculo Deve ter um tamanho Da ordem Do comprimento De onda Da onda A ordem de grandeza Um tamanho aproximado Digamos assim Então com o som É fácil demonstrar O problema O problema com a luz É que o comprimento De onda da luz A luz visível Principalmente Ela é um comprimento De onda muito pequeno Está na ordem lá De 10 a menos 6 metros Então o obstáculo Tem que ser Muito 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 Pequeno E aí O obstáculo Sendo pequeno A luz Consegue Desviar Então assim Todas as ondas Contornam todos os obstáculos Não Todas as ondas Elas tem a capacidade De contornar obstáculos Se vai conseguir Ou não Depende do tamanho Desse obstáculo O obstáculo Tem que ter um tamanho próximo Ou seja A mesma ordem de grandeza Do tamanho do comprimento De onda Desta onda Que está tentando desviar Eu vou sair da imagem Se você quiser dar um print Essa é a hora Porque agora Nós vamos falar sobre Polarização Vamos lá gente Ó Top A polarização Moçada Acontece da seguinte maneira Primeiro Qual é a definição Polarização É a seleção Na vibração Da onda Da onda Da onda Como é que Da onda Seleção Na vibração Da onda Que ocorre Apenas com ondas Transversais Não ocorre Polarização Com ondas Longitudinais Só com ondas Transversais Professor Como assim A seleção Na vibração Da onda Acho que todo mundo Já viu óculos Que tem lentes Com tratamentos De polarização Lentes polarizadas Óculos de sol Por exemplo O que que acontece Moçada Aqui eu representei Uma onda Não polarizada Que é uma luz Por exemplo Não polarizada E essa luz Polarizada Vai passar por uma lente Que tem tratamento De polarização Ou seja A polarização Seria como se fosse Uma grade Assim na lente Lógico que não é visível Olho nu Claro que você não vai Por óculos E vai enxergar isso Porque é muito pequeno Mas é como se fosse Algo mais ou menos assim Justamente porque A hora que essa luz Essa intensidade da luz Passar Por essa rede De polarização Aqui Ela vai Selecionar Essas Vibrações Que não estão Próximas Da vertical Porque nesse caso O meu polarizador Está na vertical Então Vai passar Apenas a vibração Ele seleciona Os que estão Mais para a horizontal Já que a minha rede De polarização Está na vertical E vai passar Os raios de luz Que estão mais próximos Ou apenas Os que estão Na vertical Correto O que que acontece Essa minha luz Aqui Não polarizada Ela vai ter Uma intensidade Que nós Representamos Pela letra I Quando ela Passar por esta Rede de polarização Essa intensidade Passa a ser Já metade Do que era Então moçada Toda luz Não polarizada Que se polariza A sua intensidade Diminui Pela metade Vou repetir Uma luz Não polarizada Ao passar Por uma rede De polarização Simplesmente Essa luz Ao atravessar A sua intensidade Já cai Pela metade Ok? E aí nós vamos Fazer uma aplicação A lei de malos Então Eu vou pegar A mesma ideia Você tem Um ponto de luz Não polarizado Ou seja A luz Que vai vibrar Aqui Em todas As direções Como vocês Estão vendo Vou fazer Só dessa maneira Esta luz Ela vai passar Por uma rede De polarização Ou ele pode Chamar também De um analisador Tá? Um analisador Lembre-se que a luz Tem uma intensidade I Eu até vou escrever Isso pra vocês aqui O I Refere-se a Intensidade Desta onda E aí eu vou fazer Este meu Raio de luz Essa minha luz Não polarizada Vou escrever aqui Luz Não polarizada Eu vou fazer Esta luz Passar Por uma rede De polarização Este meu Polarizador Que ele pode Chamar também De Analisador Correto? Quando essa luz Passar Como vocês estão Vendo Aqui está na Vertical Ele vai selecionar Os raios de luz Que estão na Vertical Mas pense que Aqui São Várias Vibrações Que estão Em todas As direções Correto? Se tem algo Mais ou menos Assim Ao passar Aqui Você vai ter Uma luz Polarizada Correto? Com raios de luz Que vão passar E que estão Aqui Mais próximos Digamos assim Da vertical A intensidade Da luz Aqui Já é a metade Da intensidade Da luz Natural Da luz Não polarizada Então eu vou Chamar esta Intensidade De I0 Que você sabe Que já é Metade Da intensidade Da luz Não polarizada E aí E aí Eu vou colocar Uma outra Rede de polarização Se eu colocar Uma outra Rede de polarização Na verdade Se eu pegar Essa outra Rede de polarização E colocar Ela Na mesma Orientação Da primeira Não vai acontecer Nada Porque essa daqui Já selecionou Os que estão Na vertical Então se esse Meu polarizador Estiver na vertical Também Essa luz Passa Como se isso aqui Não existisse Agora imagine Você pegar Essa minha Outra Rede de polarização E colocar Justamente Com um certo Ângulo Em relação A primeira Você está vendo Que se você Pegar Esta rede De polarização E colocar Aqui em cima Aquela rede De polarização A primeira Que também pode ser Chamada de Analisador Ele vai estar Na vertical Esse está Um pouquinho Inclinado Então tem um Certo ângulo Entre este Meu Analisador Vou até escrever Aqui Isso aqui Pode ser Chamado de Analisador E este É o meu Polarizador Ou são Redes de Polarização Tanto faz Tá Percebam Que existe Um certo Ângulo Entre O primeiro Que está na Vertical A polarização E o segundo Que está um Pouquinho Inclinado Existe um Ângulo Esse ângulo É o ângulo Teta Entre eles Quando este Raio de luz Que já é Polarizado Que já tem Uma intensidade Que é metade Da intensidade Da luz Natural Não polarizada Passar por aqui Ele vai se tornar Mais polarizado Ainda Com poucos Raios de luz Que vão Passar Aqui Através Dele E justamente Moçada O que que vai Acontecer Vai acontecer Que aqui Vai ter uma Intensidade Final E esta Intensidade É da luz Que passou A luz natural Passou pelo meu Analisador E ficou com a metade Da luz Natural Então essa Intensidade Dessa luz Tem metade Da luz Natural Ao passar Por aqui Vai ter Uma outra Intensidade Essa é a Equação De malos Ou seja A intensidade Da luz Ao passar Pelo analisador E pelo polarizador Vai ser A intensidade Que ela Passou Pelo analisador Vezes O cosseno Ao quadrado De Teta É assim Que você vai Calcular Esta intensidade A intensidade Da luz Resultante Você aplica A lei De malos Lembrando Que se Esse ângulo Teta For de 90 graus Se o meu Ângulo Teta For de 90 graus A intensidade A intensidade Da luz Final Vai ser Igual A zero Ou seja Se eu virar Isso Perpendicularmente Esse seleciona Na vertical Se esse tiver Horizontalmente Vai ser Perpendicular Com o primeiro Ele vai estar Selecionando Na horizontal Mas não tem Nenhum raio Aqui na horizontal Então lá Não vai passar Nada Isso moçada Tem aonde? Tem na tela Do seu celular Tem no caixa Eletrônico Não sei se você Já percebeu A tela Do caixa Eletrônico Ali Ele já é Um polarizador Tanto que Às vezes Se você chegar Com óculos Com lentes Polarizadas Você coloca E você não Enxerga Por que Professor? A tela Do caixa Eletrônico Já é polarizada Para justamente Selecionar Os raios De luz Que vem Exatamente Na sua direção Porque se você Tentar olhar De lado Se alguém Tentar olhar De lado A sua senha É mais difícil De você enxergar Porque ele Selecionou Essa vibração Assim como já tem Película de celular Também Só enxerga Se você olhar Bem de frente Se olhar de lado Você também Já não enxerga É justamente Por esse motivo Estamos entendidos? Eu vou sair Da imagem Para você Dar um print Nesta tela Dar uma olhada No que eu escrevi E ó Ai que top Professor Então é isso moçada Espero que vocês Tenham gostado E gostou De muito Desta aula Não esqueça Se precisar De alguma coisa Estamos aqui Se inscreva Aqui no nosso canal Dá um like No vídeo Compartilha Com a galera Ajude o nosso canal A crescer Vocês são top E também O nosso Instagram Qual o Instagram Professor? Aquele Aquele que você Já conhece Qual? Qual aquele? Vai Estrada Vamos Profes Tchau gente Ai que alegria